Fala galera, tudo bem? Hoje é dia de vídeo de dicas, aquele dia da semana onde a gente descobre como livros, séries, filmes e documentários podem ajudar a gente a pensar de uma forma mais divertida as nossas relações, as nossas questões sociais e históricas e como que podemos nos divertindo aprender um pouco mais sobre a nossa sociedade e as nossas relações. E hoje a dica vem de uma série documental, A História de Deus, feito, produzido e apresentado pelo Morgan Freeman, ator famoso, que acho que todo mundo já assistiu algum filme com este excelente cara. E este documentário ele investiu um pouco as questões religiosas mundo afora. Mas confesso que essa é uma série que quando eu peguei para assistir imaginei que seria uma daquelas séries religiosas trazendo conceitos e valores religiosos e foi uma série que me surpreendeu muito porque ele traz um panorama de um pouquinho sobre vários conceitos, várias concepções como vida após a morte, apocalipse, a criação, quem é Deus, a questão do diabo, do pecado, de como que é tratado o céu e o inferno em várias concepções religiosas. E o que é legal é que ele vai viajando pelo berço dessas religiões, vai desde a Ásia às religiões americanas originárias, à Europa, então ele vai investigando um pouquinho da história das religiões e mostrando como que cada religião trazia e explicava esses conceitos. Então é uma série que além de nos divertir ser muito interessante, ela nos dá uma base de conhecimento geral, um pouquinho sobre a cultura desses povos, como que algumas dessas práticas religiosas, essas características religiosas ainda permanecem vivas com muitos desses povos hoje, que deram origem aos países modernos hoje e algumas dessas religiões ou muitas dessas religiões continuam vivas, algumas acabaram morrendo, entre aspas, ao longo da história, mas ainda influenciam alguns valores sociais, políticos, econômicos, culturais de vários povos. Então a dica desta semana é A História de Deus com Morgan Freeman, uma série documental onde traz um pouquinho do conhecimento sobre algumas questões históricas e religiosas, algumas práticas religiosas e sociais ligadas às questões da religião ao longo da história humana. Beleza? Gostou do vídeo? Curte aí, comenta. Semana que vem tem mais dicas sobre filmes, séries, livros, documentários que podem ajudar a gente a pensar um pouco melhor sobre as nossas questões sociais e históricas. Até mais!